Hoje o nosso coração está em lágrimas pela partida inesperada de um dos maiores bispos do Brasil, nosso amigo, nosso irmão, Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares. Ele, na verdade, não era apenas pastor de uma diocese do Nordeste do país, mas era bispo de todos, de milhares, milhares de jovens, milhares de adultos por todo esse Brasil, a quem ele alimentava a fé através da mídia, através de tantos instrumentos de comunicação, trazendo para todos a palavra certa sobre a fé, clara sobre a moral cristã, translúcida sobre a doutrina genuinamente católica, sem ploseritismo, sem agressões, sem desamor. Em nossa arquidiocese, de juiz de fora, gozava de grande estima do clero, dos seminaristas e de tantos leigos, pois aqui esteve conosco por cinco vezes, duas vezes pregando o retiro em duas turmas, portanto, quatro retiros, ele pregou. E no mês de novembro passado, foi o assessor do nosso primeiro congresso internacional de educação católica, acontecido aqui em juiz de fora. Sem querer ofender a Deus, longe disso. Penso que uma pergunta está no silêncio de nossas mentes e, por que, meu Deus, ele partiu assim tão cedo, com apenas 57 anos, com um trabalho tão importante, tão grande em favor de Jesus Cristo em nossa pátria? Por que assim tão de repente, em 15, 20 dias, a Covid-19 o levou do nosso convívio, deixando-nos atônitos? Esperávamos ser atendidos em nossas preces? O Senhor tem resposta a tudo isso. Será que poderíamos fazer essas perguntas? Eu responderia que sim. Elas não são ofensivas ao Pai, pois Ele entende a dor dos filhos. Também Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Também Marta disse a Jesus, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, entre lágrimas, responde àquela senhora, Eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão ressuscitará. Quem crê em mim, não morrerá para sempre. Também aos discípulos de Amaus, meus caros irmãos, entristecidos pela morte do seu mestre, ficaram no caminho, indo assim meio desiludidos. Mas o Senhor bondoso e misericordioso, não os abandona. Se põe a caminho com eles, vem lhes recordar a fé sem dúvida, mas os alimenta com a Eucaristia, pão sagrado para os momentos da nossa caminhada, sobretudo as mais difíceis. Foi quando seus olhos abriram e eles reconheceram o Senhor ressuscitado, ao partir do pão. Também hoje, o Senhor se põe a caminho conosco em todo o Brasil, para nos fortalecer com a palavra e com a Eucaristia. Força de vida para esta terra, sinais amorosos de vida eterna, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem doenças, nem pandemias, nem dúvidas. A palavra de Deus vem sempre em nosso socorro, sobretudo nesses momentos de dor. No domingo passado, iniciamos na liturgia a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que nos apresenta sete parábolas de Jesus. Ele quer nos ensinar como e como deve ser o nosso comportamento diante de Deus, do reinado de Deus, da construção do reino de Deus. A primeira parábola lida no domingo passado é a do semeador, que saiu a semear sua semente. Uma parte caiu na beira do caminho, outra entre pedras, pouca profundidade, outra entre os espinhos que a sufocavam, mas uma parte caiu em terra boa, onde se colhem muitos frutos. D. Henrique, temos, em D. Henrique, temos um exemplo evidente de um campo fértil, terra boa, onde a palavra caiu, frutificou maravilhosamente, rendeu trinta, sessenta, cem por um. Podíamos dizer, mil por um. Nós o conhecemos e sabemos o que ele fez pela palavra de Deus nessa terra. Hoje, São Mateus nos recorda, recorda mais três parábolas de Jesus. a do joio e do trigo, a da semente de mostarda e a do fermento em massa. Em cada uma delas, vemos a presença de Deus olhando para a vida de D. Henrique. e neste momento da sua Páscoa definitiva, estas parábolas têm um sentido todo especial. Sim, a morte é uma Páscoa, é uma passagem, assim nós a entendemos. A palavra de hoje fala de trigo, trigo que será colhido nos celeiros de Deus no fim da história. O trigo necessário para fazer o pão eucarístico, que é o corpo do ressuscitado a nós dado em alimento salutar. Eu sou o pão vivo. Quem come deste pão viverá eternamente. É Jesus que nos diz. Toda palavra semeada no campo deste mundo sofrerá o desafio do joio, que é o maligno semeia e vai embora. São as forças contrárias à ação de Deus na ação dos seus discípulos. Também D. Henrique, como todo verdadeiro profeta, vejam bem, estou falando de verdadeiro profeta, não de qualquer pessoa que se arvore em ser profeta. também D. Henrique, sofreu a pressão do joio em gente que quis dificultar a sua ação apostólica. É normal, ele nunca se abalou com isto, pelo contrário, sempre respondia com um sorriso do seu jeito de ser como nós o conhecemos. Jesus também sofreu oposição. Jesus também não se revoltou contra as forças que lhe eram contrárias. Quanto ao joio, ele nos ensinou que não devemos nos preocupar em arrancar apressadamente tal praga, devendo esperar o dia da colheita. os anjos se encarregarão de separar o joio do trigo. Jesus nos ensina com esta parábola a imensa paciência de Deus com aqueles que erram esperando que retomem um bom caminho. Na verdade, como se trata de uma comparação, o joio aqui não é joio e o trigo aqui não é trigo. trata-se de pessoas humanas. Jesus está falando de gente. Neste campo, na seara de Deus, o joio pode até se transformar em trigo, alegrando o coração do Senhor. Por isso, o Senhor é paciente, é bondoso, é compassivo, é fiel, como cantamos no salmo de meditação. Primeira leitura do livro de sabedoria nos fala também dessa bondade de Deus que tem paciência de esperar a nossa transformação. Oxalá, no fim da história, nem fosse necessário queimar nenhum joio porque todos se teriam se convertido em trigo. Mas sabemos que não é bem assim. e o Senhor lamenta ao dizer que os joios que perseverarem no seu caminho de erro teimosamente, infelizmente, terão que serem queimados no fogo do inferno. Mas o bom mesmo é que a palavra atraia para Deus todos aqueles que estão nos descaminhos. Este esforço Dom Henrique fez tentar converter, trazer para a igreja, para a casa do Senhor todas as pessoas. A segunda parábola de hoje nos ensina sobre o valor das pequenas coisas no reino de Deus. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes, mas produz árvore, árvore grande. Os pássaros podem vir fazer ninhos em seus ramos, diz Jesus. E como árvore produz frutos. O amor de Deus não se mede meus irmãos pelas coisas volumosas e vistosas, mas pelos gestos muitas vezes escondidos no coração. Um copo de água fria dada a alguém por amor terá recompensa no céu como está escrito em Mateus 10, 42. Jesus certo dia rezou. Eu te dou graças ao Pai do céu e da terra porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Os pequenos gestos de bondade que fazemos tem grande valor diante de Deus. Além do galardão final que é o céu onde Dom Henrique hoje penetra, temos certeza que está na companhia de Deus neste momento Dom Henrique continuará vivendo entre nós também com a sua presença com a memória que teremos dele e até com os vídeos os áudios as videoconferências das quais participou tudo aquilo que ele gravou ficará à nossa disposição para vermos quantas vezes quisermos e bebermos a sabedoria de Deus por aqueles lábios tão puros e tão dignos quanto foram os de Dom Henrique. Você também pode continuar o trabalho dele se não com a força do seu carisma de comunicação com a sua inteligência brilhante com os cursos que ele fez em Roma você pode trabalhar com pequeno serviço pode fazer com que a causa de Cristo seja mais conhecida e mais amada seguindo a inspiração a dedicação o esforço de Dom Henrique você poderá trabalhar com pouco que você tem pela causa de nosso Senhor no jardim de Deus nessa terra. A terceira parábola de hoje é a do fermento que levé da massa ser fermento é estar no meio dos outros de tal forma que nem seria necessário falar para comunicar o amor de Deus é a fé a paz que você comunica através do seu comportamento dos seus diálogos da sua presença pode ser um fermento que levedam a massa que ainda não tinha recebido nenhuma força para crescer assim meus irmãos aprendemos com esse discípulo de Jesus que hoje aos 57 anos parte para a eternidade ele vai para o alto mas deixa para nós muito exemplo oxalá nós tivéssemos a sorte do profeta Eliseu quando viu o profeta Elias ser arrebatado para o céu e dele cair o manto ele que havia pedido ao menos uma parte do seu manto dom Henrique deixa para nós também o manto da sua sabedoria da sua humildade do seu amor do seu desapego quero contar aqui que é nas vezes que dom Henrique veio pregar o retiro por quatro vezes como eu falei antes sempre lhe dei como a gente dá a todo pregador um envelope com uma contribuição para pagar o seu serviço já que ele fazia cinco pregações por dia em todas as vezes ele me disse eu aceito não pelo meu trabalho mas porque o meu seminário está precisando o dinheiro que me dá vai todo para o seminário assim era dom Henrique desapegado das coisas materiais totalmente de Deus falava só de Deus tinha o cuidado de não atacar pessoas o verdadeiro profeta é aquele que não ataca pessoas mas que fala sobre princípios e esta foi a sua característica firme nos princípios mas respeitoso com as pessoas mesmo com aquelas com as quais ele não concordava mas sempre respeitoso e humilde uma das suas características era mesmo essa ele não fazia nada para si mas só para Jesus Cristo por isso sua última palavra na UTI sexta-feira quando foi entubado foi esta dita ao seu irmão médico que dele estava cuidando estou inteiro nas mãos de Cristo estou inteiro em Cristo e assim ele foi entubado e depois no dia seguinte veio a entregar a sua alma a Deus ele foi um grande pregador da verdade um grande semeador da palavra um grande exemplo de amor a Deus e a Maria rezava o seu terço todos os dias foi um grande colaborador meu no movimento do terço dos homens no Brasil incentivava dava a sua palavra mostrava o seu terço porque o levava no seu bolso sempre e sempre e o rezava muitas vezes ao dia o seu amor a Nossa Senhora é exemplo para a nossa vida a confiança na bondade de mãe que Maria tem para com toda a igreja já que foi dada a ela por Cristo no alto do calvário entregando a João evangelista eis aí a tua mãe a igreja vê em João evangelista a sua imagem o seu espelho Maria estava também no coração de Dom Henrique ele a amava com amor que Deus amou desde a eternidade quando Deus prometeu mandar uma mulher cuja o calcanhar seria perseguido pela serpente mas a descendência dela esmagaria a cabeça dessa serpente Deus já estava pensando naquela que chamamos de Maria pois assim foi que Dom Henrique viveu nos ensinando também o amor de Maria a fidelidade de Maria a perseverança de Maria o silêncio de Maria a caridade de Maria a fidelidade de Maria até o fim hoje nós também vemos Dom Henrique subir para o céu assim como Maria foi assunto ao céu lá penetrou e lá está pela morte por meios diferentes mas pela morte pelo sofrimento também temos convicção de que Dom Henrique está na companhia de Maria dos anjos dos santos na presença perpétua de Deus lembremos meus irmãos que a morte de Dom Henrique como a morte de todos aqueles que morrem de Covid-19 se parece um pouco com a morte de Jesus os médicos dizem que a causa mortes de Jesus foi asfixia faltou-lhe o ar ele não podia mais na cruz perceber o ar aspirar o ar nem respirar o ar assim morrem aqueles que estão atacados por este coronavírus assim morreu Dom Henrique Deus lhe deu a graça de assemelhar a sua vida a Cristo e a sua morte ao Senhor Redentor o mesmo Jesus Cristo a bondade a paciência a esperança de Dom Henrique eram visíveis ele foi um grande pregador da verdade anunciador da misericórdia da paciência do amor do Pai para conosco pecadores e frágeis pecadores a bondade a paciência e a esperança de Deus na transformação das pessoas está expressa na primeira leitura da missa de hoje no livro da sabedoria quando diz o autor sagrado ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano e os teus filhos desta confortadora esperança e a teus filhos desta confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores sabedoria capítulo 12 versículo 19 a humildade é uma característica dos filhos de Deus até para rezar por isso na carta que São Paulo escreve aos romanos cujo trecho foi lido hoje capítulo 8 ele nos ensina que nós não sabemos nada nem mesmo rezar por isso quem reza em nós é o Espírito Santo a bondade de Deus nos manda o seu Espírito para poder dar autenticidade a nossa oração pois bem Dom Henrique foi um homem de oração quem fez retiros com ele sabe disso sabe que ele foi um homem de oração o Espírito gemia no seu peito o Espírito Santo rezava nele e nos ensinava a rezar aprendamos a rezar como São Paulo nos ensina na carta aos romanos e na experiência desse nosso irmão no episcopado Dom Henrique Soares da Costa irmãos depois de refletir sobre essas três parábolas de hoje somadas a parábola do domingo passado temos quatro parábolas das sete que São Mateus selecionou faltam ainda três três outras que serão lidas no domingo que vem se você tiver bastante curiosidade de amor vai ler aí em casa na sua bíblia o capítulo 3 de São Mateus aliás este era um bom costume que o Dom Henrique aconselhava dava sugeria preparar a liturgia do domingo talvez você tenha visto algumas alguns vídeos que ele falava sobre a beleza da liturgia e a necessidade de preparar bem a liturgia não é só o padre que deve preparar a liturgia não são só os ministrantes toda pessoa deve preparar a liturgia do domingo e por isso semelhança dos conselhos de Dom Henrique eu quero lhes pedir prepare a missa do domingo não venha para a igreja sem saber qual evangelho vai ser lido quais leituras que vão ser lidas hoje você tem muita facilidade para isso inclusive através da internet prepare a missa do domingo é um conselho de Dom Henrique é um conselho da igreja ler com antecedência as leituras faz com que você aproveite muito mais da missa que você vai participar perceba muito mais a palavra de Deus o recado que a igreja tem para você tirado das sagradas escrituras Dom Henrique vítima de covid interceda junto de Deus por nós para que nesse tempo de pandemia possamos crescer na fé no exercício da espera da Eucaristia e ao recomeçarmos o que estão chamando de novo normal sejamos muito mais de Deus do que somos muito mais fiéis muito mais fiéis do que antes muito mais frequentes do que no passado Senhor nosso Deus nós temos o coração doído mas muito mais agradecido vós compreendeis as nossas lágrimas recolhei também a nossa gratidão obrigado meu Deus por ter nos dado Dom Henrique Soares da Costa como bispo em nossa pátria amém Amém